Olha só a estação Pinheiro Machado do VLT sendo construída. Notem que já temos os trilhos e já temos aí uma boa parte da estrutura, o nome ali Pinheiro Machado. Como nós vimos lá em São Vicente, provavelmente essa parte aqui vai receber também um acabamento, escrito o nome da estação também. E olha que ali nós já temos os trilhos instalados do VLT. Legal, né? Então o VLT vai chegando a Santos, em São Vicente já tem uma boa parte das obras aí bem adiantadas e aqui na cidade de Santos o VLT vai chegando os trilhos e o acabamento, a distância entre os trilhos e o VLT vai passar por aqui. As pessoas aos poucos vão se acostumar com essa novidade no sistema de transporte coletivo metropolitano da Baixada Santista. Legal, né pessoal? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.